Olhos tristes não combinam contigo A tristeza não foi feita pra você E você nasceu pra mim Essa voz desentuada é a sua cara Meu silêncio sonda o som da sua fala Você é música pra mim Hoje o universo gira em torno de nós Como dois sóis Você e eu Nessa atmosfera somos lua e céu Mesmo distantes demais Ainda somos iguais Onde quer que vão os meus passos Vão Vão de encontro aos seus Vem de encontro aos meus Onde quer que vão os meus olhos Vem Aonde você vai Eu vou estar também Olhos tristes não combinam contigo A tristeza não foi feita pra você E você nasceu pra mim Essa voz desentuada é a sua cara Meu silêncio sonda o som da sua fala Você é música pra mim Hoje o universo gira em torno de nós Como dois sóis Como dois sóis Você e eu Nessa atmosfera somos lua e céu Mesmo distantes demais Ainda somos iguais Ainda somos iguais Onde quer que vão os meus passos Vem Aonde você vai Eu vou estar também Ainda somos iguais